Aleluia, graças a Deus, quero cumprimentar a igreja com a paz de Senhor Jesus, graças a Deus querido, uma vez mais, motivo de alegria estarmos uma vez mais fazendo menção da santa palavra, amém, a palavra do bom mestre nessa tarde de salvação, nesse evento de missões, e missões, né, está no coração de Deus, também tem que semear em nossos corações, amém, queridos, por gentileza, pegue juntamente comigo a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, louvado seja o nome do Senhor São João, capítulo de número 21, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor, Ele subsiste eternamente, não é, meu irmão, ainda que venha passar céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela não há de passar, João, capítulo de número 21, amém, este evento eu creio que o Senhor nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas, e não será diferente, João, capítulo 21, quero fazer menções aqui de alguns versículos, que o Senhor Deus colocou aos nossos corações, e creia na promessa de Deus, quem achou, diga graças a Deus, capítulo 21 do Evangelho, segundo escreveu São João, versículo de número 18, amém, a partir do verso 18, que nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, na verdade, na verdade, eu te digo, quando tu eras jovem, te incigias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando envelheceres, estenderas as tuas mãos, e outros te cingirá, e te levará para onde tu não queiras, e falou isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, e tendo falado isso, disse-lhe, segue-me, então Pedro voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus o amava, e quando também se reclinara sobre o seu peito na ceia, e que dissera, Senhor, o que te há de trair? Vendo Pedro este, disse-lhe a Jesus, Senhor, o que farás a este homem? Versículo 22, disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que é isto para ti? Segue-me, diga graças a Deus, olhe para o seu irmão aproveitando o ensejo, e diga assim, aquilo que é para você, é para você, não te preocupe com a vida dos outros, tome seu assento, em nome do Senhor Jesus, quem trouxe mão, aplauda o Senhor Jesus nesta tarde, amém? Tarde de bênção, tarde da salvação, boa é a palavra do bom mestre, meus irmãos, irmãos, esse projeto a qual o Senhor Deus, ele tem trabalhado aos nossos corações, pois, como já ouvimos o decorrer desta manhã, aqui neste lugar, o Senhor, ele não fala com ausente, o Senhor, ele fala com aquele que se faz presente, e nesta tarde, se você se faz presente neste lugar, é porque o Senhor tem algo ao seu coração. Vemos agora um texto a qual, meus irmãos, tomamos aqui a exemplo de Simão Pedro, sabemos que o Senhor, ele nos chamou, ele nos chamou para uma grande obra, obra a qual que de maneira nenhuma pode parar, aquilo que o Senhor tem investido na minha vida, e na sua vida não pode cair por terra, sabemos que há momentos que passaremos por caminho árido, há momentos que passaremos por caminhos trenebrosos, já ouvimos no dia de hoje, que o Senhor, ele protege, ele guarda, ele livra na fornalha, ele protege na cova dos leões, ele passeia em São Maria, e faz o seu milagre, e agora vejamos, aleluia, uma palavra, vejamos através do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no seu capítulo de número 21, de um homem, irmão, que ele toma agora, uma decisão, muito precipitada, de quem estamos falando, de Simão Pedro, Simão Pedro, a qual Deus, o Senhor, ele tem feito uma obra, Jesus, ele fez um chamado muito grande, mas a partir do versículo primeiro, do capítulo 21 de João, nós vemos agora, Pedro, irmão, ele sendo exemplo, por ele ser um homem alçado, por ele ser um homem de caráter, por ele ser um homem de expectativa, agora vemos Pedro, depois de todos os acontecimentos, ele tomar uma decisão, uma das decisões muito precipitada, quantas vezes, Pedro, ele observou Jesus fazendo os milagres, Jesus multiplicando o pão, Jesus curando, Jesus restaurando, Jesus curando o enfermo, Jesus ressuscitando o Lázaro, e a Bíblia agora nos dá noção, que depois de todos esses acontecimentos, Jesus, ele não deixou nenhum deles, aleluia, é enganado Jesus, em muitos dos seus sermões, ele tem falado, olha, o filho do homem, ele será entregue, a pecadores, e matá-lo ao, aleluia, em três dias, como Jonas ficou, no vento e no peixe, ele ficará no seio da terra, mas ao terceiro dia, ele ressuscitará, Pedro, ele observou, ele participou dessa palavra, e o texto vem nos dizer, que Jesus sempre disse, índio, pregai, anunciai, fazai discípulo, batalha, batizai, e todo aquele que crê, e for batizado, será salvo, ala, chorei, vassai, eu quero dizer, Jesus tem confiado, a missão sobre a tua vida, a missão de Deus, ela não pode cair por terra, a igreja de Cristo, ela não pode desanimar, é noite, é tarde, e Jeová balançar a figueira, e o missionário, sair para fazer a obra do bom mestre, nessa tarde, aleluia, e depois de muitos acontecimentos, nós temos esse texto de Pedro agora, e presta atenção, o que Deus investiu na sua vida, é coisa grande, e através disso ele quer o retorno, Pedro, ele era o exemplo de todos os apóstolos, de todos os doze, Pedro era o exemplo, você preste atenção, que no capítulo 21 de João, Pedro agora ele toma a decisão, e ele diz-me assim, eu não vou prosseguir não, eu vou pescar, aleluia, a Bíblia diz irmão, que quando Jesus, ele encontra com Pedro, ele está na beira da praia, no seu barco, indo pescar, Jesus diz, simão, larga tudo aí, segue-me, porque eu te farei pescador de homem, ganhador de alma, o trabalho que eu tenho na tua vida é coisa diferente, e a Bíblia diz que Pedro larga tudo, e segue, e Pedro agora por três anos e meio, ele vê todos os feitos, vê toda a obra, vê toda a missão, vê os miraculos de Cristo, e depois que Cristo morre, eu sei que tem momento da nossa vida, que a gente ficamos apreensivos, chegamos ao ponto até de pensar em parar, porque Tiago, ele relata na sua epístola, dizendo, olha, Elias também foi homem, e ele também foi sujeito às mesmas paixões, ele quis dizer meus irmãos, que aqui não tem super pastor, aqui não tem super pregador, aqui não tem super cantor, aqui tem ser humano de carne, aleluia, ossos, mas aqui tem adorador, aqui tem aquele que louva, aqui tem aquele que no momento da angústia do sofrimento, no momento que a aflição vai invadindo a alma, ele sabe colocar o seu joelho no porro, achar o cara na terra, e dizer, Senhor, tem de misericórdia, tem de misericórdia, porque eu nesse assunto, ela achou, ela saiu, e o Senhor, para mim, para você, que não é momento de parar, é momento de olhar para o alvo, uma simples decisão de Simão, depois que ele contempla tudo aquilo, ele diz, é, eu vou pescar, e Jesus já tinha libertado ele, meu pastor, Jesus já tinha feito a obra, pescar, eu te farei, eu te contituarei como pescador de homem, ganhador de alma, quem sabe Jesus te tirou lá do lamaçal, te tirou da piqueira, te tirou de um santo, te tirou de trás das grades, e diz, eu tenho feito o investimento sobre a tua vida, porque a palavra do Senhor diz, nesse mesmo livro, diz Senhor João, capítulo 15, Jesus ainda ensinando, quando estava com eles, versículo 16, ele diz, olha, não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, você não está entendendo, eu escolhi a vós, eu escolhi a vós, eu escolhi a vós, escute, ele fez o investimento sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus, e Jesus, ele não se arrepende, daquilo que ele fez para com você, e eu quero te dizer, nessa noite, nessa tarde, terá efeito do investimento de Deus, quem te viu e quem te vê, quem te critica, quem te julga, vai ter que olhar e contemplar a grandeza a graça de Deus, a graça de Deus, a tua vida, porque o Senhor, ele se responsabiliza e Simão agora, preste atenção, o texto, o texto diz que Simão agora, ele diz, estão todos, depois de oito dias que Jesus, ele tem ressuscitado, irmão, oh aleluia, eu posso, você pode enganar quem for, mas ninguém engana Deus alguns criticam, alguns julgam Timóteo, ah eu não acredito que ele ressuscitou não, que eu não vi irmão, irmão, nós somos seres humanos, a palavra de Deus diz que a fé, é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova, daquilo que não se vê, a sua fé, não é como a minha, a minha fé, não é semelhante a sua, cada um tem, e recebe, segundo mediante a sua fé, e Timóteo ele, ficou duvidoso, e a Bíblia diz depois de oito dias, Jesus vai ter com ele, estando com ele, o texto vem nos dizer no capítulo 20, já no final do texto, que Jesus, eles estão dentro da casa, as portas fechadas, Jesus agora não precisa, ele rompe as paredes, e ele vai ter, vai direto onde está Tomé, e diz Tomé, coloca a mão aqui Tomé, Tomé, coloca a mão aqui, viste Tomé, creste Tomé, e eu te direi, virá dias, virá dias Tomé, virá dias Tomé, virá dias que, bem aventurado, não é o que viu, mas o que crê, o que é que você está esperando da parte de Deus, porque você pode ter feito até um depósito, na vida do seu patrão, você pode até ter depositado a tua confiança no teu conjunto, e dizer não, você vai me dar, sim eu vou te dar, e você pode até estar esperando, mas eu quero dizer uma coisa nessa tarde, coloque o seu depósito, na conta bancária de Jesus Cristo, coloque o seu depósito na conta dele, que eu quero dizer, ele te dá, e jamais ele lançará em rosto, acontece tudo isso, Pedro toma a decisão e diz, ei, eu vou pescar, escute, se você ler a partir do versículo 1º do capítulo 21, tem algum discípulo com ele, entre eles, Tomé, Tiago, João, Natanael, ou seja, uma quantidade de sete apóstolos, estão com Pedro, todos ouviram o mesmo sermão, todos ouviram a mesma palavra, só que Pedro, ele era o exemplo, ei, escute, cuidado que a ação que você tomar, gera uma reação, a atitude que você tomar, gera uma reação, e dependendo da reação, pastores, homens de Deus, que estão aqui a minha retaguarda, gera coisas profundas, porque nenhum deles tomou a palavra ao contrário, porque Pedro era o cabeça, Pedro era o exemplo, quando Pedro disse, eu vou pescar, todos os que estavam com ele disseram, eu vou contigo, eu vou contigo, eu vou contigo, eu vou contigo, ah, não vou mais para a igreja, eu saio contigo, ah, não vou mais pregar, eu paro contigo, ah, não vou mais louvar, eu também não louvo mais, ah, não vou mais glorificar, eu também não glorifico mais, ei, cuidado, toda a ação que você tomar, gera uma reação, e a Bíblia diz, escute, é necessário que haja escândalo, mas ai por onde vim, o escândalo, mas lá atrás, Jesus dando o seu sermão, Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, enfriará, mas aquele que permanecer até o fim, este será salvo, mas por se multiplicar, a iniquidade, será que no século 21, nos dias de hoje, será que está tendo iniquidade? o que será que nós temos enfrentado, pastores, homens de Deus, que tem, prega aí nosso Brasil todo pela misericórdia, homens de outros estados, homens que já tem visitado outros países, o que será que a gente temos encontrado, por trás da tribuna, porque a Bíblia diz, meu pastor, o fogo ele arderá continuamente sobre, quer ver, quer ver uma igreja próspera, quer ver uma igreja abençoada, aqui é semelhante uma fonte querido, aqui é semelhante uma cachoeira, cachoeira, a água desce, ao pé dela e depois jorra as margens do rio, assim é o fogo, assim é a conservação da palavra de Deus, o fogo, arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará, aqui é semelhante uma cachoeira, a água desce, e tem que jorrar para a igreja, então a igreja que tem fogo, a igreja que é regida por Jesus, a igreja que guarda a palavra do Evangelho, a igreja que guarda o conceito da palavra de Deus, eu quero dizer, passa a terra, passa a terra, mas ela tem o firmamento, na profundidade, no conhecimento da palavra, ela não é Maria Embalista, ela não vai com as outras, ela crê na doutrina dos apóstolos, ela crê na comunhão, ela crê no partido bom, e ela consegue em constante oração, quando você crê nessa palavra, levanta a tua mão, e manda glória, a Bíblia diz que, Ele diz, eu vou contigo, eu quero dizer, já foi falado nesse dia de hoje, os pastores aqui que já deram o brado dizendo, ovelha, anda que nem ovelha, Malaquias, ele falou, e eu acho interessante irmão, porque a Bíblia, ela nos dá respaldo para tudo, e Malaquias, ele falou, vereis, outra vez, a diferença, entre o justo, e entre o ímpio, entre o que serve a Deus, e o que não serve a Deus, e mais além, o texto do Evangelho, vem dizer, entrai pela porta estreita, que larga o caminho, que conduz, a perdição, e são muitos, o que passam por ela, aí, sabe qual foi a decisão que Pedro tomou irmão? de voltar para trás, Pedro disse-me assim, eu vou voltar para trás, eu não vou mais a seguir, eu vou parar por aqui, Pedro, ele era pescador, ele entendia a interpretação, a arte da pescaria, a Bíblia, vem nos dizer, que ele diz, eu vou pescar, iremos contigo, e a Bíblia diz, que ambos, sobem no barco, e vão pescar, irmão, escute, cuidado na decisão que você tomar, se Jesus não estiver no controle, cuidado com a decisão que você tomar, não convidando Jesus, para ser tua referência, a Bíblia diz, que Pedro, entra no barco, juntamente com algum discípulo, e ele parte as margens, e ele parte para pescar, e a Bíblia diz, eles pescam, a noite, toda, eles pescam, a noite toda, e diz a palavra do Senhor, nada, apanham, nada, pegam, nada, adquirem, voltando de uma noite de trabalho, o texto vem dizer, que eles retornam, e eles retornando, ainda dentro da água, no barco, eles olham, e está o bom samaritano, lá na beira da praia, escute queridos, há uma canção que diz, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, não é assim? aí ele diz assim, ei, vocês têm alguma coisa, a gente comer? ei, passou, Jesus sabe de tudo? Deus sabe de tudo? ei, pregador, será que Deus sabe de tudo? vocês têm alguma coisa, de comer? alguém grita de lá, pescamos a noite toda, e nada apanhamos, se Jesus não tiver querido, nada dá certo, ei, escute, joga a redre do outro lado, não, 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 isso aí me dá um nó na cabeça, escute, você vai pescar, você vai no pesqueiro, você que é bom de anjol, de vara, aí eu não sou muito chegar nesse negócio, aí você está lá no pesqueiro, está lá na margem do pesqueiro, começa a pescar, 10, 20, 30 minutos, uma hora, duas horas, não belisca nada, você vai ficar ali o dia todo, o que você vai fazer? para outro canto, para outro canto, até, começar a beliscar, né? Joga a redre do outro lado, um olha para Pedro e diz, Pedro, é o Senhor, é o Senhor Pedro, a Bíblia diz que Pedro, ele estava, em, sua característica de pesca, estava despido de sua capa, lança-se sobre as águas, escuta a palavra, e a Bíblia diz que Pedro vai, Pedro vai, eles vão, retornam, jogam a redre, do outro lado, e a minha Bíblia diz que eles pescam, uma quantidade, de 153 grandes pés, a qual não podem, levantar a rede, para colocar dentro do barco, e eles vêm arrastando, 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 até chegar, às margens do rio, às margens da praia, e chegando lá, eles olham, aí está o segredo, vocês tem alguma coisa para comer? Nessa cama a noite toda não tem nada, e quando eles chegam às margens, eles olham, e eles veem, peixe, e pão, assado, na braça, escute, segredo para nós, ele é o dono, do peixe, Jesus não precisa do teu peixe, Jesus não precisa do meu peixe, ele é o dono do peixe, aquilo que você for fazer, aquilo que você almeja em realizar, chame Jesus, para estar na situação, chame Jesus, convide Jesus, para ir na frente, Senhor eu não posso, mas tu pode, Senhor eu não sei, mas tu sabe, Senhor eu não faço, mas tu faz, convide Jesus, para tomar conta dos teus negócios, convide Jesus, para administrar tua casa, convide Jesus, para administrar tuas finanças, convide Jesus, para remer a tua vida, e você vai ver, o nome do Senhor, ser glorificado, eles descem, Jesus oferece peixe e pão, e eles comem, se alimentam, aí Jesus vai mais além, porquê Jesus não foi para João? porquê Jesus não foi para Natanael? porquê Jesus não foi para Tiago? e Jesus chama Pedro e diz, vem cá Pedro, tu me amas? ó Senhor, claro que eu te amo, Pedro tu me amas? claro tu sabe que eu te amo, Pedro tu me amas? e o texto diz, Deus abençoe, que Pedro entristece, e diz Senhor, eu te amo, aí olha o que Jesus, diz para ele, vou finalizar agora, na verdade eu te digo, na verdade eu te digo, não foi isso que eu te ensinei, não foi isso que eu te ordenei, não foi isso que eu te falei, mas eu te digo, quando você era jovem, você fazia o que queria, você ia para onde queria, você andava segundo a tua vontade, mas logo logo, você ficará velho, e te levarão, para onde você não quer, e te farão, aquilo que você não irá gostar, o texto mais adiante vai dizer, que Jesus estava falando isso, referindo-se a morte, que ele haveria de morrer, e se você entrar, na história, não a Bíblia, a história vem nos dizer, que Pedro agora ele morre, crucificado de cabeça para baixo, em uma cruz, em forma de X, pois segundo os historiadores, quando ele, vai ser crucificado, crucificam Pedro a morrer, ele brada e diz, não, não, me crucifica, mas me crucifica, de cabeça para baixo, que eu não sou digno, de morrer como aquele, que me chamou, aquele que a mim, me anunciou, aquele que me estabeleceu, e o terra estoura, vem dizer, que crucifica ele, de cabeça para baixo, aí Jesus disse isso para ele, e fala para ele assim, segue-me, só que, a gente somos cheios, de dar, desculpa para o Senhor, o texto vem dizer, que Pedro agora, ele olha, e vê o discípulo, a qual, Jesus amava, que na ceia, sentava do seu lado, reclinava a cabeça, no seu peito, e Pedro diz, olha para Jesus, e diz, Jesus, e com esse daí, o que é que tu vai fazer, como será, sobre ele, e eu fiz menção, de ler esse versículo, a qual vem nos dizer, claramente, o versículo 22, Jesus olha para ele, e diz, rapaz, eu estou te ensinando, rapaz, eu estou te instruindo, e você ainda não aprendeu, porque tem gente que é assim, oh meu Deus do céu, e ele Jesus, e ela Jesus, e porquê logo eu Jesus, porquê não foi ele, porquê não foi ela, Jesus olha para ele, rapaz, isso daí não te interessa, faz a tua parte, rapaz, faz a tua parte, não te interessa, querer saber da vida de A, da vida de B, da vida dele, da vida dela, faz a tua parte, Jesus te trouxe, Jesus me trouxe, nesse dia de hoje, deixa a vida dos outros, para de tomar conta, da vida do teu irmão, da vida do teu irmão, faz a tua parte, porque para isso, aprove, a grandeza, de Deus sobre a tua vida, aplauda o Senhor Jesus, bem forte, bate palma, pra gente, e...